Incorporação salarial é uma espécie de gratificação oferecida aos servidores concursados quando ocupam função em cargos de chefia, coordenação e assessoria, por exemplo. Hoje, o servidor concursado, que conta com esse benefício, incorpora 20% do salário da função comissionada a cada 12 meses no cargo, consecutivos ou não. Ou seja, se esse funcionário permanecer 5 anos nessa atividade, terá direito a 100% da remuneração referente ao cargo ocupado, de maneira permanente até a aposentadoria. A proposta do governo atual segue o que acontece nas cidades vizinhas, na grande maioria dos municípios brasileiros e nos órgãos públicos estaduais, determinando que o funcionário público concursado, que for nomeado em cargo comissionado, passará a incorporar 10% do valor do salário da atividade exercida a cada 12 meses. Só para exemplificar o impacto positivo que a medida pode trazer aos cofres públicos da cidade, Se nos últimos 10 anos essa regra estivesse valendo, a economia seria na casa dos 100 milhões de reais. Esse número dá uma noção da importância que esta ação terá para o futuro da nossa cidade.